Essa é a segunda parte de cinética química que nós vamos estudar. Nós vamos estudar agora o seguinte tópico chamado fatores que influem na velocidade em reações químicas. O primeiro fator, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que estudar aqui, nós vamos estudar, na verdade, vários fatores que influem na velocidade em reações químicas. Os fatores são os seguintes, sim, a gente pode colocar. A gente pode colocar, no primeiro fator, a colisão entre as moléculas reagentes, a energia de ativação, temperatura, concentração concentração dos reagentes pressão e estado de agregação. Seria que isso aqui é mais relacionado com o estado sólido, com a característica do estado sólido. Bom, esses são os fatores básicos que nós chamamos de influência na velocidade da reação química. Mas a principal coisa que a gente tem que estudar, quando a gente fala de reações químicas, é estudar uma teoria antes, que é denominada a teoria das colisões. Nós aprendemos que uma reação química ocorre quando eu coloco em contato os reagentes. Quando uma substância A reage com uma substância B, ela produz uma substância C e uma substância D. Um exemplo bem simples que nós precisamos colocar aqui é do C2H4, não, C2H6, que é um gás natural. reage com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Também a gente tem um balanceamento aqui da equação. Mas a questão não é irrelevante, essa aqui não é relevante no momento, a quantidade dele. O que é relevante aqui, que a gente vai colocar, é que as substâncias reagem para formar novas substâncias. Mas o fato é que, pelo menos na prática, não basta apenas misturar duas substâncias para elas começarem a reagir. Tem que ocorrer uma série de condições. Que condições são estrangeiras, por favor. Então, apenas misturar as duas substâncias não adianta, para a reação acontecer. Para a reação acontecer, as moléculas têm que entrar em contato, é claro. Mas as colisões entre as moléculas têm que ser efetivas. Como assim efetivas? Quando uma reação química ocorre, vou colocar um exemplo aqui até mais simples. Um exemplo aqui mais simples. O H2, gasoso, reage com o I2, gasoso, sobre uma dada temperatura, vai produzir 2 mols de HI, também no estado gasoso. O que ocorre aqui? Bom, o H2, podemos representar desse jeito. Essas bolinhas aqui. O I2, que é um átomo maior, vai apresentar dessa maneira aqui. Só que as moléculas, para elas reagirem entre si, uma vai ter que entrar em contato com a outra, por assim dizer. Ok? Mas a questão principal, e isso que é importante, isso aqui vai ser o passo número 1. O passo número 2. O que aconteceria? Isso aqui é a molécula de H2. Isso aqui é a molécula... H2, H2 e H2. Observe esse detalhe aqui, que aqui vai ser importante agora. Quando eu faço... Isso que é importante aqui, Samuel. Para uma reação ocorrer, o que eu quero dizer é que não basta apenas as moléculas, por assim dizer, entrarem em contato uma com a outra. Tudo bem? As colisões entre as moléculas e a teoria das colisões dos vícios tem que ser efetivas. Significa que, para uma reação química ocorrer, tem que chegar exatamente a esse ponto. Ou seja, as moléculas têm que ficar uma no ladinho da outra. Na verdade, ela tem que encaixar uma com a outra. Tudo bem? Quando ela encaixa desse jeito... Enquanto eu estou fazendo isso daqui, significa que vai formar o quê? Vai formar uma molécula. Aqui, um átomo de hidrogênio, que é o pretinho. Vai se juntar com uma molécula de iodo azul, formando essas duas moléculas que nós estamos falando aqui no problema. Aqui, uma bolinha preta e uma bolinha azul, indicando aqui o hidrogênio e indicando, respectivamente, o iodo. Essa é a questão. Está aqui, acho que deixa. Mas só que o fato, e isso que é importante lembrar, é que essa reação, do jeito que eu a desenhei aqui, ela não ocorre com facilidade tão grande. Tudo bem? Ela tem que obedecer, por assim dizer, uma série de condições. Ela tem que, efetivamente, uma estar em contato com a outra. Entendeste? Por exemplo, se eu colocasse essa molécula, vamos colocar aqui como exemplo a parte. para entender o que é uma chamada colisão efetiva. Eu tenho aqui a molécula de H2. Apresentamos aqui por essa bolinha. Nós temos aqui a molécula de I2, que é representada assim. Ok? O que eu estou falando aqui é o seguinte. Nós aprendemos que essa reação química ocorrer, essas moléculas têm que se encaixar, por assim dizer. O problema é que elas têm que se encaixar em uma orientação favorável. Se ela, por exemplo, encaixar desse jeito que eu estou colocando aqui no desenho, vai ser favorável? Não, não é favorável, porque tem que ser em uma dada orientação. Se for assim, batendo desse jeito, também não é favorável. Ou seja, somente numa única posição, numa única orientação, é que a reação química vai efetivamente ocorrer. A teoria da colisão é isso. Diz que, quando você mistura duas moléculas, ocorrem infinitas colisões. Só que a teoria das colisões diz que é o seguinte. A teoria das colisões diz que, em uma reação química, há colisões efetivas e não efetivas. A colisão efetiva é só esclarecendo, uma colisão efetiva é uma colisão que favorece a reação química. A colisão não efetiva é a colisão que não favorece. E existem infinitas colisões quando as moléculas estão reagindo. Quando as moléculas entram em contato, aliás. Mas a reação química ocorre só quando há colisão efetiva. Ou seja, colisão efetiva é uma colisão numa dada orientação, numa dada velocidade, de uma dada maneira. É como se fosse um jogo de chave fechadura. Ok? Então, para a reação química ocorrer, a chave, por assim dizer, tem que entrar na fechadura. Essa é a questão da colisão dita efetiva. Ok? Bom, a primeira coisa, a primeira relação que a gente pode colocar é que a colisão, a teoria da colisão, ela tem algumas consequências. São as seguintes aqui. Ela fala o seguinte, anota aí. Que a velocidade de reação química, por causa disso, nós temos o que é a chamada velocidade de reação química. A consequência da teoria da colisão é que a velocidade de reação, ele depende da frequência do choque entre as moléculas. Frequência do choque entre as moléculas reagentes. Ou seja, quanto maior o número de colisões efetivas nessa molécula, Quanto maior o número de colisões, maior vai ser a velocidade de reação. Quanto maior... Qual é a consequência aqui? Frequência do choque entre as moléculas reagentes. O que significa isso? Que quanto mais choques ocorrerem entre as moléculas, maior vai ser a velocidade de reação. Por quê? Porque maior será a quantidade de colisões efetivas. Não é que é simples? Só um minuto, por favor. Frequência do choque entre as moléculas. Qual a consequência disso? Quanto maior o choque entre as moléculas reagentes, Maior a velocidade de reação. Maior a velocidade de reação. Por quê? Porque nesse caso eu vou ter uma quantidade maior de colisões efetivas. Maior a quantidade de colisões entre as moléculas reagentes. Ok? Segunda consequência da teoria das colisões. A B. A energia. A B. Então não faz esses elementos aqui nem todos já formam isso aqui? Porque todos eles em um e outro nem todos já formam isso. Não, não é isso. Não? Não, não é isso. Só um minuto. A parada aqui é o seguinte. Qual a outra pergunta mesmo que falou que se eles produziam substâncias diferentes? É isso que tu disse? Não. Se nem toda... Tipo aqui, eu tô vendo essa reação aqui. Eu sei que vai transformar isso aqui, né? Vai formar 2H. Não é isso? Não, não é isso não. Eu tô falando apenas que quando você fica misturando essas moléculas, a impressão que dá é que elas vão reagir imediatamente. Não, não vão reagir imediatamente. Tem momentos que elas vão apenas se tocar, sem reagir. Porque a orientação entre as moléculas não é favorável. Quando uma reação química acontece, ocorrem milhões, bilhões desses contatos entre as moléculas reagentes. E só alguns deles são efetivos. Aliás, uma boa parte, dependendo do tipo de reação, só alguns deles são efetivos. O que eu tô dizendo é que quanto maior a quantidade de toques, quanto maior de contatos entre as moléculas reagentes, maior vai ser velocidade de reação. Ou seja, vai produzir o cara lá. Por quê? Porque eu vou ter uma maior quantidade de colisões efetivas. Mas, e isso tem a ver com a segunda parte, que é a letra B, a energia desses toques. A energia, quando eu falo, é a violência desses choques. Uma trombada violenta. Aí, vamos escrever assim. Quanto maior a energia da reação... Quanto maior... A energia da reação... Maior a possibilidade... De ocorrerem... Colisões... Efetivas. Tudo bem? Ou seja, quanto maior a energia... Maior... Podemos falar até do grau de agitação que existe nessas notas. Quanto maior a energia que você tem dentro da reação química, maior a possibilidade de correr a ligação efetiva. É como se você tivesse trombadas violentas. Quanto mais trombadas violentas, rápidas você tiver, existe possibilidade. Se você tem trombadas lentas, a reação não pode ocorrer. A própria reação, às vezes, precisa de uma energia forte. Se uma determinada molécula bater com uma velocidade pequena, por mais que a orientação seja favorável, às vezes não encaixa. A reação não ocorre. Agora, se a trombada for violenta, for uma coisa forte, pode ocorrer a reação. Ficou claro, Nicole? Vamos lá. Continuando aqui. Letra C. Ele fala o seguinte aqui. Terceiro caso. A gente pode colocar... Logicamente, acabei de falar com respeito ao que nós chamamos da orientação. Orientação das moléculas reagentes. Reagentes. Bom, continuando. Orientação das moléculas reagentes. Negócio que eu já tinha falado anteriormente. A reação que... Eu não estou escrevendo nada aqui. Quando a reação química acontece, quando a orientação entre as moléculas, ela é favorável. Isso aí, que eu expliquei até agora, é o básico. Nós vamos para a segunda parte, que vai ser estudar cada um dos fatores que incluem a velocidade de reação. Entendido, Nicole? Vamos lá. Próximo vídeo. É, realmente, eu só toco a visão. Rearr grogando. E aí